Premier Multimarcas, primeiro piso aqui do Somarcas Auto Shopping. Essa semana tem oportunidade boa de novo, né, Marcos? É isso mesmo, Renata. A gente tá com a Saveiro Cross 1.6 2016 por apenas R$ 70,900. Agora tá procurando um sedã espaçoso pra chegar chegando? Olha só esse Virtus. Olha esse Virtus. E outra, ele tem um diferenciado, um ano de garantia de cristalização da pintura. Um carro 2021 por apenas R$ 75,900. E não para por aí, gente. Você que está procurando um carro hatch, tem o Ford Ka, carro super econômico. É isso mesmo, Renata. E você que tá procurando um carro bom pro aplicativo, gente, olha esse carro aqui. Um carro 2020 por apenas R$ 56,900. E pra finalizar, tem Fox também, gente. Olha só, esse tá novinho. É, exatamente. Um Fox 2014 por apenas R$ 38,900. Então faz o seguinte, o carro que você quer tá aqui na Premier. Vem correndo pra cá. Corre, corre.